Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas na hora já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou mostrar aqui uma buildzinha mini-nook que eu fiz aqui pra nossa Cintrine Que a ideia, quando eu tô jogando bastante com ela, a ideia é só aquela missãozinha rápida, tipo abrir relíquia, fazer extermínio, capturar Então o que acontece? Com essa habilidade aqui, né, eu tirei a 4 habilidade dela, certo? E foquei na primeira habilidade, tá? Pode perceber aqui, ó, que eu tenho um eclipse, beleza? Tá aqui no cantinho, tá vendo? Tô usando o eclipse, pra quê? Eu só foquei em deixar o dano maior na nossa primeira habilidade Olha que interessante a primeira habilidade, ela tá com um dano 1310, certo? E o que acontece? A geração de orbe de vida, 121%, e a chance de cair, chance, né, de cair, energia, 52% Quer dizer, pelo menos se você matar dois inimigos, vai cair um orbe de energia, tá? O que eu fiz aqui? Coloquei um cristalzinho, um ambar, pra melhorar minha velocidade de conjuração, tá? E aqui, pra melhorar minha duração, até daria pra deixar mais forte, tá, gente? Vou mostrar aqui a habilidade que eu fiz aqui, ó O que a gente tem, gente, ó? A gente tem ainda a segunda habilidade, certo? Da Sintrine, que além de tudo, dá pra gente redução de dano, show O legal da eclipse vem com comba, porque assim, quando a gente tá num lugar claro, olha só Aumenta o nosso dano em 393%, e isso, num lugar escuro, redução de dano em 75%, tá? Então isso aqui, isso aqui, rapaz, deixa ela muito tanque, ok? E aí, o que eu fiz? Tirei a quarta habilidade, porque além de consumir muito, eu não vou estar usando nessa missão É missão rápida, sabe assim? Aperto um e vai, aperto um e vai, tá? E quando eu tinha muito inimigo aqui, às vezes eu coloco aqui, e na defesa até que vale a pena Coloco esse aqui, ó, a terceira habilidade aqui, show? Que dá, ó, dá dano, chance de status e duração, beleza? Deixa eu mostrar aqui o que eu tô fazendo aqui, ah Bom, vou deixar aqui umas armas, ah, nem preciso mostrar as armas, tem essas armas aqui, ó Deixa eu mostrar aqui da Ogres, tá? Passar rapidinho aqui, ó A Ogres minha tá com, é, com corrosivo, né? Ó, tá? Fiz ela com Volt, tá com viralzinho Aí tem Epitaf aqui, ó Tá? Eu tô usando esse mod aqui, ó Ó, Gursic, né? Pra dar duração Nada, não tem nada muito sofisticado aqui Aí, aqui tem a Chibata, né? É, aí eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui Calma que eu vou trazer um vídeo, eu fiz essa build aqui pra eu jogar com a Ivara Vou deixar aqui pra por enquanto Tem que gostar forte, viu? Isso aqui dá uns milhãozinhos de dano Bom, mas voltando aqui pra nossa habilidade pra esse training que eu fiz Vamos lá Tendo em vista que eu foquei, tá? Eu foquei em fazer aqui, missão rápida De level baixo E usar A1 como nosso principal dano Eu vou tentar fazer a missão sem dar nenhum tiro Só fazer, usar só realmente a habilidade dela, tá? E aí, você tem a segunda habilidade Que te dá redução de dano E também aqui a quarta habilidade que eu tirei Pra você ter que coloquei o Eclipse Além de ampliar muito o meu dano, né? Vai ampliar o dano da primeira habilidade Também vai reduzir dano quando você estiver no lugar escuro, tá? Então, o que eu fiz? Focamos em alcance Olha lá Over Extender Algo Reacher E o Stretch Alcança, alcança, alcança E aí, taquei força Olha lá Binde Rei de Força Transcente de Fortitude de Força Algo Ciclo de Força Intensify aqui Umbral, né? Também força, tá? Só que com isso A nossa eficiência tá muito baixa, tá? A gente... O consumo nosso, olha lá O bom é que a pepina habilidade Além de matar os inimigos Ela tem a chance de dropar aqui, ó 50% ou 2% de dropar do Abus de Energia Mesmo assim, eu deixei uma Energia aqui, tá? Aqui é opcional Dá pra fazer sem Tá? Eu vou deixar aqui pra poder não ter Dor de cabeça com a Energia E o legal é que aqui, ó Esse mod aqui, ó De alcance Pode perceber que ele tem o quê? Menos 60% de Força e de Abilidade Esse arcano aqui, ó Tá? Ó 0.24 de Força e de Abilidade Acumular até 256 Isso aqui Depois de matar bastante inimigo Vai dar 60% de Força também Então esse arcano aqui Pra gente avarular isso aqui Show? Bom, o que eu vou fazer? Chegou na missãozinha Eu aperto 1 Certo? Aperto 1 E eu vou tá Procando aqui Cortes e sangramento E o inimigo vai tá morrendo aí Ao longo do tempo Tá? Vou fazer uma missãozinha Que a gente tá acostumado a fazer Lá aí, Drone Vamos lá pra vocês verem, ó E aí se por acaso Pesar um pouquinho Eu uso as armas, tá? Ó, jogo solo Ah, eu quero fazer uma missãozinha rápida Tipo assim, ó Um extermínio elite, entendeu? Tá vendo assim? Essas missões rápidas assim Sabotagem, axe também, tá? Mas vamos fazer aqui uma defesinha Aqui, Drone Pra você ver como vai funcionar a build Aqui, ó Show tá solo Não tá no modo aço Lembrando, mais uma vez Que é pra level mais baixo, tá? Level normal Tá? No aço não vai funcionar isso aqui não Vai funcionar Pra... É No aço funcionaria com um suporte Seria legal Um suportezinho, né? É, daria mais... É, acho que daria pro suporte Pra você tá ajudando o pessoal ali, ó Vou dar um tirinho aqui Vamos lá Deixa eu usar aqui o E Pra não usar arma, né? Ó, vamos lá Deixa eu vir aqui O que eu vou fazer, gente? Deixa eu apertar o E aqui, ó Eu vou... Primeiro que eu vou fazer Quando chegar nos inimigos Eu vou apertar o 1, tá? Porque só tem energia pra isso, ó Deixa eu chegar os... E eu tenho que falar no campo de visão, né? Pera aí Vamos lá, os inimigos Cadê? Deixa eu pôr mais aqui Pra ter mais inimigo, ó Apertei 1, ó Ó, apertei 1, ó Apertei 1, ó o sangramento, ó Viu? Ó lá, ó Ó lá, viu? Já deu, você viu, ó Já deu um daninho ali, ó Certo? Vou fazer aqui, ó Usar a 4ª, né? Que é a da Mirage E vou usar 1 de novo Ó lá Ó, tá vendo? Olha a energia Ó lá Aí vem aqui O Tô Cristal Ó, já dá um dano Esse Cristal também Ó E usa 1 Certo? Isso aí, ó Usa 2 Que vai me dar proteção E vou ficar aqui nisso aqui, ó Ó lá Tá? Vem aqui, ó No inimigo Colgo 1 Basicamente isso, ó Olha os inimigos E deixa o Cristalzinho lá Matando os inimigos Ó lá Ó aqui, ó Só 1 Fácil, né? Então basicamente Essa Bíblia funciona como? O foco tá na nossa Miragezinha, né? Ó Usar a 4ª aqui, ó Ficar no Claro Pra ter dano Deixa o Cristalzinho aqui, ó Pra proteger Tá vendo? Ó lá Ele mata, ó Ó lá E vou usar 1 Além de matar os inimigos Vai cair muita energia E a 2 Protege a gente Olha lá 1, ó Eu não tô dando não um tiro, tá, gente? Tô só usando a habilidade, tá? Não se passa essa missãozinha sem usar nada Ó Pena que essa Sabe o que seria perfeito Essa Ele é perfeita? Se ela pudesse Atingir o inimigo Porque assim O que não tá no campo de visão dela Ela não Não manda o Cristal, entendeu? Tem que fazer assim, ó Ó Ficar um pouco longe, ó Aí fica legal Olha lá, tá vendo? Você tem que ficar um pouco distante Porque se tiver de um assim Eu vou usar a primeira habilidade, né? Se eu tiver com o inimigo atrás de mim O Cristal não vai Essa primeira habilidade Eu tenho que dar uma Uma visão pra ela, quer ver? Ó Vou pôr aqui, ó Fica aqui em cima Usa o ult O Cristal Deixa eu ter o 2 Vamos lá, ó Ó Vai tá 1 Ó, tá vendo? Preciso que ela enxergue o inimigo O que é o da Sarin, né? Quando a gente vai lutar a Sarin, né? Não faz isso Ó, ali no lugar Viu? O legal Você pode fazer o seguinte Vai se movimentando aqui, ó Você vê se vai dar certo, ó Vai andando e Pum Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Usa a nossa Eclipse Ó Ih, filha Você fica sozinha Você ficou bem escondida aí Show? Olha, já foi mais uma horda aí, ó Então Você quer fazer uma missãozinha Rapidinha de Sermínio? Quer ver, ó Deixa eu cancelar aqui Porque assim Vocês entenderam como funciona A buildzinha, né? Agora eu vou fazer uma missãozinha Rápida de Sermínio Só pra vocês verem como funciona aqui, ó E aí você vai correndo e matando E o legal, assim Como ela dropa bastante energia E bastante Vida O personagem é bom, viu? Agora vamos aqui, ó Vou pegar uma missãozinha Deixa eu te assolo também E fazer um Sermínio Ó, esse vem um Lich, ó Tá, vamos colocar relíquia aqui Colocar qualquer relíquia Vamos, olha Aí eu vou fazer sozinho mesmo Aqui Lich é piada, né? Mas a ideia é essa Sabe, missões rápidas Você vai andando E usando um Aí aperta o Eclipse, né? A cortabilidade E vai Vai embora, entendeu? Vai indo, indo, indo Vai, vai O jogo vai largar Eu sozinho Nossa E dá pra brincar Essa buildzinha, viu? Dá pra brincar Vamos só finalizar Essa missão Vocês verem aqui, ó Uma coisa Eu não vou fazer nada Vou apertar um, ó Um, ó É que aqui Pissão leve, baixo, né? Ó Agora eu uso a quarta miragem E vai A ideia é fazer isso aqui Tá vendo, ó A gente ir andando E... Cadê os inimigos Ó Certo, ó Só tô usando a usabilidade E cai muita energia, ó Ó Usa a quarta miragem Tô usando uma quarta só Não é nada, né? Pra focar o dano na primeira Então você vai fazer o que? Se for liberar, assim Liberar planeta Abrir relíquia Qualquer level, tá? Só não vai funcionar Num steel patch Pra você fazer Matar sozinho Mas como suporte Pros amigos Ó Pera Ó Usei a última Ó Usei a quarta habilidade, né? Ó Não vou dar um tiro Só vou usar a habilidade, ó Ó Show? Olha A única ressalva que ela tem Que ela precisa do seguinte, gente O que acontece, ó Ixi Aqui eu vou ter que Vou vir aqui Rapaz, aqui não tem como Tem que matar as caras Então No Lify, né? Ó Usa aqui a nossa quarta Ó Show, né? É A única ressalva dela é o seguinte Ela tem que ver o inimigo na frente, entendeu? Se tiver algum na parede Algum escondido Infelizmente Ela não Não ataca Só é ruim no Lify, né? Ó No Lifyzinho Não tem que Mas o resto Aquela V, ó Tá? Tem que passar por aqui No Aí Ó Ó Até nível 40 Vamos fazer uma missãozinha rápida Lainho Vamos pegar uma missão mais Mais rápida Com o inimigo mais demorado Vamos ver Se vai funcionar ali Em Void, tá? Então a gente fez aqui Uma missão mais fraquinha, né? Que era a missãozinha Delete Agora vamos testar lá em Pode ser morte? Uma supervivência? Pode ser, né? Vamos ver Vamos ver se vai ter dano pra matar lá Eita Uma coisa que eu queria entender, gente Deixa no comentário aí Sabe quando fica isso aqui, ó Na tela? Isso aí tem muitos anos Isso aqui é o quê? Né? É a mensagem de alguma coisa? Que vocês fazem interferência? Né? Eu sempre tive dúvida sobre isso aí Ó Então a gente veio na terra Vamos fazer aqui em Void É o único dos inimigos mais fortes Tá vendo? Ó Tem aqui uma captura Uma captura Deixa eu ver Aqui ó Sobervivência Vamos ver aqui, ó Tá? Aqui eu vou precisar Deixa eu ver Se ela vai matar Acho que mata, hein? Acho que mata Só tem um nullify Que eu tenho que... Infelizmente, né? Precisa ali Vamos lá Pertar esse de novo aqui Vamos ver se todas as missões do mapa aqui Se ela seria de boa Que aqui só vai funcionar o seguinte, né? Lembra, né? Eu preciso o quê? Que eles sejam no campo de visão Espera de juntar ele mais aqui, ó Então o que acontece? No campo de visão, né? Se eu usar um aqui Ela tem que atingir todos os inimigos Vamos lá Vou usar um Foi? Olha aí Foi Fechou? Ó, aí mata Fechou? Olha lá, gente, ó Agora vou usar o quatro Certo? Usar o dois pra ele defender Olha lá Vou deixar mais perto E uso um Olha lá Ó, mais inimigo ali, ó Mais um de jogo ali Show? Aí, pra usar Posso pôr o cristalzinho aqui, ó Esse cristalzinho aqui, rapaz Ó, vamos lá De novo Usar um Olha lá Olha aí, ó Tá forte, né? Aí De boa De boa Olha lá De novo Usar um Olha aí, ó Um de novo Ó, você viu Mísseis de dano? Olha lá Ó Que beleza Ó, usar o eclipse Certo E usar um agora de novo Cadê? Ó Fechou 40, né? Vamos lá Showzinho, né? De novo aqui, ó Ficar na luz, né? Ficar na luz Que me dá muito meu dano Ó Vou pôr dois aqui Com a defesa E vou usar um Ó Mais inimigo, ó Ó Show? Ó lá Ó o quanto item de energia Tá vendo? Aí você faz a escolha, gente Se você quiser tirar o energize Tá? Eu gosto de usar o energize aqui Mas questão de Ó Entra de novo E usa um Ó Ó Ó Agora temos um Esse índio Usar a energia aqui Vai Vai, ó Vai tirando Ó lá Ó lá Ó Conroendo ele Tá vendo? Viu? Show, né? Põe o dois aqui Usar o outro de novo Ó Olha E é quanto Drop Tem aqui De energia De vida Então imagina assim, né? Você quer farmar com seus amigos Né? Ah, eu não tenho energize Não tenho nada Rapaz, ó Cristal Miragezinha Usei O Eclipse E vou botar um Um Ó lá Ó lá Atirando Ó lá Os escudos ele saindo Tá vendo? Ó Ó Cadê? Ó, vai embora Vai indo Ó Acabou? Não, tá lá Atirou tudo Foi, tá vendo? Um de novo Outro dois aqui E aí Ó aqui, vem Deixa eu botar mais energia Aqui Pra poder procurar Aquele mod Eu acho Rapaz, dá pra brincar Ó lá Pum De novo Cristal Usa o dois Pra me defender E usa um De novo Ó lá Tá chegando Ó Vamos ver se ele vai Tá vindo Vem Deixa ele bater em mim Ó lá Usei uma vez só Viu? Usa um de novo Quatro Vem Se não asso Se não asso bem assim Ó lá E aí você vai recolhendo o material Ó Além de tudo Além de ter De ter dano Né? Eu gostei desse personagem Eu achei que era mais o mesmo Né? Mas depois você vai jogando bastante Com ela Ó Usa aqui Usa treito e tal Dois me protege E usa um Ó lá Ó lá Ela vai dando sangramento e corte Ó com o tempo Ó lá Ó exigna cortando Tá vendo? Ó lá Ó ali ó Fica dado dele ó Não vou usar nada de magia Ó ele ó Ó lá Ó lá Viu? Ó Morreu Usa a nossa miragem de novo Usa um no inimigo Usa dois para o MCG E o cristal É Só um nele ó Show né? Ó Joguei um de novo ó E aí O bom aqui é que eu tô no campo de visão perfeito Né? Vim mais pra cá Usa um Vou cruzar de novo aqui Usa a miragem Ó aí Ó ele Tá dando a bala aí Ó Ó Luz um pouco de novo Show Ó com a boa energia Tá vendo? Tem que sacar de novo Ó Usa a quatro Certo? Usa a miragem Usa a missão de novo Volta Usa um Pum Ó lá Ó lá Bichinho comendo eles Ó Ó lá Ó a energia Ó Não tem nada Tô parado Ó Deixa eu ver na luz aqui Ó Show Na luz de novo aqui Proteção E o Z1 Ó Usa Toda a miragem Na luz E vai Ó Ó Ó Fácil né? É De novo aqui ó De novo aqui ó Ó lá Tem o cristal aqui ó Tá Tá vendo? Dá um daninho ali Ó Rapaz Que brincadeira de criança É Tum Usa o 2 E o 2 E o 2 A 1 Ó Lembrando né Eu tirei a ult Pra focar no dano Na primária Tá? Na primeira Ó Pronto Ó Ó Deixa eu tirar Deixa eu acabar o cristal Pra vocês verem que o dano não é do cristal Tá? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Vou deixar sem o cristal agora Ó Acabou o cristal Certo? Só vou usar aqui ó O poder Da 4ª habilidade E da 1ª Ó Ó Ó Tá sem cristal Não é? Ó Olha aí ó O sacramento ó Ó Vem pra cá pra lua filho Põe não Ó Já é Agora Tá indo mais ó Ó Tudo bem do chão? Beleza? Então é essa aqui Nossa buildzinha Nuke Vai morrer minha cachorrinha? Não Vai não Vai 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 cá Essa zuquinha Vai Vai Poder Enviver você Dois Quatro E Vem pro chuca Vambora Bom Então essa aqui foi a nossa buildzinha Nuke né Da nossa Citrine Rapaz Personaginha legal viu E em grupo Em grupo Nossa Isso é legal hein Porque você vai ter Energia Você vai querer Vem com a Citrine aí Vai jogar com a gente Né Porque você vai ter energia Sem parar Vida Aí fica show Brincadeira hein Personagem legal Será que não fica no nerfar né É Beleza gente E essa aqui foi a nossa Citrine Nuke Mini nuke né Então você vê que Pra fazer missões Fora do aço Perfeitinha Resistência Dano Vai dar suporte De energia E suporte De vida Pras pessoas Né Perfeitinha Falou Deixa ela aqui no vídeo Você vai começar da nossa Citrine nuke Valeu gente Até mais Valeu Deixa o like Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL